E aí galera, beleza? Eu sou o RioRager e esse é o primeiro vídeo de comparando versões de jogos aqui do meu canal, tá bom? É, se tô inaugurando nenhuma série de vídeos que eu vou comparar jogos aqui no meu canal E o jogo da vez vai ser o Metal Combat, né? E inicialmente eu vou jogar ele na versão original que é a Jive Cage Aí depois eu vou jogar as outras versões assim pra comparar, beleza? Esse aqui é só mais um vídeo de comparação mesmo, tá? Não pretendo zerar o jogo nem nada Só vai ser um vídeo assim mais pra explicar o modo como o jogo foi produzido As qualidades deles, os defeitos, os contras e tudo mais, tá? É, vocês percebem que já tá dando um lag no emulador já, né? Isso aí é do emulador, tá gente? Então relevem Excelente não toda aqui, tá? Talvez por o fato do OBS não suportar a gravação, mas vamos lá E o game é bem inovador, né? Com gráficos bem inovadores aí, né? Gráficos bem avançados pra época, né? E como é o segundo jogo do Mortal Kombat, né? Ele inovou em muitos quesitos, né? Como... E nesse jogo aqui tem um banho de sangue, né? Tem mais sangue do que o jogo original E tem dois fatalities adicionais aí pra cada personagem Então esse jogo aqui pode-se dizer que é bem melhor que o primeiro jogo, né? Que foi produzido E é um jogo assim que... Que com certeza superou... Se superou aí com relação aos outros jogos aí do... Do... Da franquia, né? E aí você pode dizer que é o... Esse também é o Mortal Kombat mais difícil também, tá? O Mortal Kombat mais injusto, tá? Então eu posso dizer que essa versão aqui é bem melhor que... Que o Mortal Kombat 1 aí que foi produzido inicialmente pros Ikeits, tá? E... E tem muita... Tem... Coisas adicionais como o friendship, né? Se você não quiser fazer o fatality no inimigo Você pode fazer o... O friendship, né? Mas tem uma série de incondições que você precisa fazer pra fazer o friendship, tá? E também tem a adição do babagem também nessa franquia também, tá? Que também é a mesma coisa Tá? Então... É uma versão assim que... Que melhorou em muitas coisas Obviamente com relação ao... O... O game anterior E com certeza tem muito mais sangue também, né? Um ótimo game Que supera em muitos quesitos da versão anterior Para uma ótima franquia, com certeza E os personagens também foram muito bem trabalhados A digitalização dos personagens foram mais trabalhados ainda Comparado à versão anterior, né? E... 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 E esse aqui pode dizer que é o Mortal Kombat mais... Mais difícil que tem, né? Por conta do seu grau de dificuldade, né? E deixa... Muitos jogadores... Muitos jogadores passando raiva, obviamente, né? Então é um Mortal Kombat assim que... Que... Ele é jogável, mas só que... Ele é um mesmo tempo o Mortal Kombat mais injusto assim de todos os tempos no... 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 Ela melhorou muito com relação ao jogo anterior, tá? Portanto, posso dizer que essa é a melhor versão de Mortal Kombat, na minha opinião, tá? É uma versão de Mortal Kombat aí que... Que veio pra... Pra bater de frente com o primeiro jogo. Mas como a gente tá comparando só a segunda versão aqui do game... Então... Isso meio que não conta, tá? Então... Então... Então, não é isso. Esse Mortal Kombat, ele melhorou em muitas coisas, obviamente. E é o melhor Mortal Kombat da franquia, na minha opinião, tá? Então... Vamos... E... E... E como ele ficou na... Assim, nas... Nas outras versões, assim... Tipo, Super Nintendo, Mega Drive e Master System, né? É isso que a gente vai ver agora. Bom, gente. Voltando aqui, né? Dessa vez eu peguei a versão do Mortal Kombat 2 aí pro Super Nintendo dessa vez, tá? Agora que vai começar o vídeo pra valer, beleza? Porque como na gravação anterior a gente viu a comparação de arcade... Agora nesse aqui eu vou... Vou dar umas ressalvas aqui na versão de Super Nintendo, beleza? Ó, você vê que o formato dos personagens aqui, ó... A seleção de personagens ficou bem semelhante à da arcade, tá? Essa versão aqui de Super Nintendo praticamente era bem semelhante à versão de arcade, tá? Obviamente, tá? Com introdução e tudo mais. Tudo normal assim, bem semelhante à versão de arcade, né? O layout dos nomes ali, dos personagens ali em cima, tá vendo? Tá diferente, né? Então já é uma versão assim mais diferenciada, né? Do... Já é uma versão assim mais diferenciada do arcade nesse ponto, tá? Na questão do layout dos... Do... Do segue ali que aparece lá em cima. E nos nomes dos personagens. Aí nisso eles foram dado o layout do game. E... Essa versão aqui é... Ela também consegue ser mais fiel assim por conta da rapidez do game, né? Você pode ver que nessa versão aqui do Super Nintendo, né? O game tá mais rápido, né? E... Se bem que a versão da arcade é bem mais rápida mesmo assim. Mas só que na versão do Super Nintendo eles melhoraram a velocidade, tá? Pra compensar a falta de... De sangue que teve no... No primeiro jogo. Produzido por Super Nintendo, né? Por causa daquele lance de censura e tudo mais. Aí nessa versão eles não econom... Não economizaram no sangue, tá? Então... Mas assim... A quantidade de sangue nessa versão do Super Nintendo, ela é mínima, tá? E na versão do... Que a gente viu anterior na... Na de arcade, ela é... Ela é... Ela é o banho de sangue assim, sabe? Então pode-se dizer que a versão de arcade ela tem mais... Mais sangue assim, sabe? Então... Pode-se dizer assim, que essa versão de Super Nintendo, ela é mais próxima do arcade? Em vários pontos sim. Ela é mais próxima da versão de arcade, né? Tanto no... No som do jogo, como nas músicas também e tudo mais. Mas não é aquela versão que se diga, ah, nossa, que versão perfeita, não. Até porque a versão de Super Nintendo também tem... Apesar de ter muitas similaridades também com a versão do arcade, é uma... É uma ótima... Apesar de ter muitas versões... Muita similaridade assim com a versão do arcade, tem muitos contas também. A começar pelo tamanho dos personagens, né? O tamanho dos personagens aqui na versão de Super Nintendo, galera... Vocês podem notar que é uma leve redução assim no... No tamanho dos sprites dos personagens e dos pixels, tá? Então foi reduzido pouca coisa assim no pixel dos personagens. Isso... Isso assim talvez pode atrapalhar um pouco... Pra... Pode... Estranhar um pouco pra quem tá jogando essa versão aqui de Super NES, né? Então... Mas isso não compromete tanto, tá? Apesar de... Dos pixels dos personagens teriam sido reduzidos o tamanho dos personagens, enfim... É uma versão que eu considero bem mais próxima do arcade, tá? Então... E até mais rápida também. Então eu posso dizer que essa versão aqui de Super Nintendo é a mais próxima do arcade, com certeza. Mas... E tem também todos aqueles esquemas de fazer o Friendship e o Balmage também... Que nem na versão do arcade, tá? Então eu posso dizer que o port do Super Nintendo é a versão que mais assim se aproximou a dos arcades, tá? Claro que com um som mais... Com um som mais inferior e tudo mais, mas isso é o de menos, tá? Isso aí é o de menos. Então não compromete tanto, tá? Então... Posso dizer que essa versão aqui do Super Nintendo ganha em muitos quesitos... Se comparado com outros consoles, que é o que nós vamos ver no outro vídeo. Bom, galera... Agora essa versão de Mortal Kombat 2 aqui que eu trouxe pra vocês... É a do Mega Drive, tá? E agora vamos analisar um pouquinho essa versão aqui do Genesis, né? Então... E pode-se perceber que a tela de introdução, a de abertura também é similar também a... A versão de Arcade, beleza? Assim, introdução, Midway Presents e esses negócios aí. É bem cima da versão do Arcade mesmo, tá? Ó... A questão aqui da tela de seleção de personagens... Vocês podem perceber que tá um bem inferior, tá? Mas isso pode ser levado em consideração por conta da... Da capacidade aí do Mega Drive, beleza? Então isso aí no meio que não tô contando, tá? Então... Essa versão aqui, apesar de ser bem inferior, assim... Do... Do layout, assim... Essas coisas, tá? Tem muitas coisas que se aproximam muito, assim... Da... Da versão do Arcade, né? Então pode-se dizer que... Que essa versão aqui de Mega Drive, ela não faz feio. Apesar de ser um pouco, assim... Assim... Inferior em algumas partes, né? Como nos gráficos, nos cenários, na ambientação e tudo mais. Iluminação do jogo, também conta, também, né? É uma versão, assim, mais aceitável... É uma versão, assim... Digamos que aceitável, né? Apesar do... Dos contras aí, é uma versão, assim, mais aceitável, né? A jogabilidade tá... A jogabilidade aqui, no caso, ela tá... Tá... Tá mais rápida, também. Se aproxima muito da rapidez da versão do Arcade. E é uma versão, assim, que... Que também perde em muitos quesitos, mas também ganha em outros. Como eu disse antes, que é a rapidez, no caso, né? E se comparado com a versão de Super Nintendo aqui... O layout dos personagens também foram reduzidos pouca coisa, tá? Mas nada que comprometa aí na jogabilidade do game, tá? Então essa versão aqui é... Na questão do... Dos pixels dos personagens também... Foi reduzida pouca coisa, né? E é... Foi reduzido pouca coisa aí... E... E também... Teve uma leve mudança na paleta de cores aí dos personagens, né? É como eu disse antes, né? Se foi comparar... A capacidade do Mega Drive, né? Não vou ficar aqui apontando tantos defeitos aqui nessa versão do Mega Drive. Até porque... Por incrível que parece que essa versão aqui ficou ótima. Ficou até mais rápida que a versão do Super Nintendo, tá? Então vou ficar aqui apontando defeitos. Toda hora. Mas é uma versão assim bem inferior graficamente, né? Óbvio, né? Porque se for comparar a qualidade do Mega Drive com a qualidade do Super Nintendo, cara... Pode-se dizer que o Super Nintendo ganha de lavada aqui, né? Então esse não é esse é o ponto do vídeo, né? O negócio aqui é analisar o jogo aqui como um todo, tá? Pra não ficar uma coisa assim mais injusta, entendeu? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo de análise, assim. E a versão de Master System que a gente vai ver no próximo vídeo... É uma versão assim milagrosa, assim, que os caras fizeram, assim, sabe? Mas voltando aqui nessa versão do Mega... Ela ganha em muitas coisas, obviamente, né? Como eu disse antes, na movimentação, assim, dos personagens que tá mais rápida que a versão do Super Nintendo e tal. E a jogabilidade também tá bem mais agradável aqui também. Ela ganha nesses quesitos, jogabilidade e rapidez do jogo, tá? E o layout lá em cima do sangue e do nome dos personagens permanece o mesmo dos IKs, né? Então a versão do Mega pode-se dizer que sim, que tem um som, assim, mais próximo da versão de IK, tá? E é uma versão, assim, que aproxima muito da versão dos IKs como gueto dos personagens e tudo mais. E nesse quesito aí, o Mega ganha do Super Nintendo, tá? Porque na versão do Super Nintendo tem a questão dos gritinhos e tudo mais. E não é uma coisa, assim, mais próxima da arcade, tá? Mas nessa versão aqui de Mega, eles capricharam na... Na... Mas na versão do Mega, eles, pelo menos, eles mantiveram isso. O grito dos personagens e... Em sua versão original, tá? Os gritos de dois dos personagens, assim, na sua versão original. Isso aí, eles mantiveram perfeitamente. Então, nesse ponto, o Mega Drive ganha do Super Nintendo, né? Na questão do áudio original dos personagens, né? E já que aqui comparamos a versão do Mega Drive, né? Vamos ver agora a versão de Master System. E por fim, chegamos à versão do Master System, tá? Que essa versão aqui é o que eu chamo de verdadeiro milagre, tá? Essa versão aqui de Mortal Kombat 2 do Master System, no caso, tá? E vocês vão entender por que, conforme eu vou explicando aqui, né? Claro que o jogo é bem inferior, assim, como as outras versões, tá? Se comparado com... Com a capacidade do Master System em rodar um jogo do nível do Mortal Kombat também, né? Então, pelo amor de Deus, eu vou ficar aqui comparando consoles, tá? O que eu tô fazendo nesse vídeo aqui é a capacidade de cada console com relação ao Mortal Kombat, tá? Esse é o intuito do vídeo aí. Então, vamos ver aqui os pontos aqui, ó. Nessa versão aqui de Mega Drive, você pode ver que só tem dois cenários aqui. O Kombat Tomb e o Depeat. São dois cenários do Mortal Kombat nessa versão aqui do Master System. E... E... O layout dos personagens também, né? Eles estão bem caprichados aqui pra uma versão, assim, de Master System. Achei tudo mais aceitável aqui. É aquilo que eu falei, gente. Isso aqui é o que eu chamo de... De verdadeiro milagre que eles fizeram no game, tá? Porque... Master System foi produzido em 1986. É um console, assim, de... De... Meio que 8 bits. E supera o NITED em muitas coisas. Como, por exemplo, o som do... No caso, né? Então, não é uma coisa, assim, que vai ficar comparando a... Determinado console e roda o jogo melhor. Não. Mas nessa versão aqui de Master System é aquilo que eu falei. É o que eu chamo de verdadeiro milagre. Porque, olha só. Eles mantiveram até o sangue... Eles mantiveram até o sangue do... Do game, né? Uma coisa, assim, que eu achei praticamente impensável, assim, pra uma... Pra uma versão de Mortal Kombat e pro Master System. Então, isso aqui... Eles fizeram o que eles fizeram pro Master System foi uma coisa, assim, de gênio, cara. Apesar da... Da movimentação ilimita... Movimentação ilimita... Movimentação limitada... Desculpa a enrolação aí. Apesar da movimentação bastante limitada, no caso. É... Essa versão aqui é... Cara, tá... Dá um banho em muitas versões, assim, de... De Mortal Kombat que são bem... Até bem piores, assim, sabe? Claro que não tô falando do Mortal Kombat 2. Mas, assim... Já vi versão de Mortal Kombat de outros consoles, assim, cara. Que é bem pior que essa versão aqui de Master System, pra ser sincero. Mas essa versão aqui de Master System, cara... Ela... Nossa senhora. Esses eram aqui... Um milagre, cara. Sinceramente, foi um milagre. Claro que não tem, é... Todo... Toda... Toda aquele charme que tem no... 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 No jogo para outros consoles, né? Mas... É uma versão, assim, bem agradável de jogar, né? É uma versão muito agradável, assim, de jogar. E é um... Game, assim, bem divertido também. Dá pra jogar de dois também, inclusive, né? Dá pra jogar com parceiro aí essa versão de Master System. Inclusive, eu joguei essa versão aqui de Master System do Mortal Kombat 2. Na casa de um colega, né? Então... Também tem uma memória um pouco afetiva, assim, que essa versão aqui de Master System. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, né? Desculpa... Ficar enrolando muito aí nos vídeos aí que eu fiz de comparação do Mortal Kombat, tá? Mas é o primeiro vídeo de comparação, tá? E não torna normal que eu esteja me enrolando um pouco aqui. Mas se você curtiu aí, dê aquele like e dê aquele joinha, tá? E se você gosta de mais vídeos assim, deixa o... Deixa o seu feedback aí no canal, beleza? Então é isso. Eu tô ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, tchau e fui. Tchau, tchau e fui.